Fala Tiago Fugita, um abraço para você, para os amigos da Associação Bem Tricolor. Como eu prometi, eu vou estar doando esta camisa oficial do Fortaleza de 2004 para que ela seja revertida em uma ação social para ajudar pessoas carentes aí no Fortaleza. Fiquei muito feliz com o projeto que vocês têm e eu estou ao lado de um ídolo do Fortaleza, o Diego Jussani. Rapaz, eu sabia que você era querido no Fortaleza, mas nem tanto. É impressionante o carinho. Aproveite e mande um abraço para todos que te amam em Fortaleza, Jussani. Obrigado por nos receber aqui. Parabéns, primeiramente, pela iniciativa. Obrigado pelo carinho de sempre na ação. Eu fico elogiado por todo o carinho de sempre. O Edmar falou para mim, dos torcedores, que invadiram as redes sociais dele, invadiram o YouTube dele pela minha entrevista que eu dei para ele. Então, é gratificante e até arrepia pelo carinho que eu tenho pela cidade, pelo carinho que eu tenho pelo clube. Muito obrigado, na ação. Assume essa responsabilidade de afinal próximo. Parabéns, Thiago Fugito. Parabéns, bem tricolor, pela ação. E que Deus abençoe a todos. Vou assinar aqui com o maior prazer, o maior carinho. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Antes de mais nada, se o Diego Jussani parar agora para responder todas as mensagens de carinho, ele vai demorar mais ou menos uns três dias. Porque foram mais de 1.200 mensagens dizendo, olha, impressionante o carinho que todos têm com você. Vamos autografar essa camisa, então. Olha, associação, bem tricolor. Essa camisa vai ser colocada no correio. Olha lá, tem um autógrafo do Diego Jussani. Olha, está aqui. A camisa autografada por Diego Jussani, o nosso capitão. Vai para vocês. Eu também vou, viu, Jussani, enviar uma camisa do Pimba. Afinal de contas, eu tenho que retribuir o carinho que eu estou tendo. Está aqui, a camisa nova do Pimba, em Caçula Esportes. E é uma camisa que se inspira no Los Angeles Lakers, que é o time da NBA. Vai o autógrafo também do Jussani. Olha lá. Perfeitamente, está aqui. Vai para mais uma ação aí para vocês da associação bem tricolor. Jussani, muito obrigado, meu carinho. Rapaz, eu comentei com o Juninho aqui, que está fazendo a filmagem para a gente. Você tem que morar em Fortaleza para você parar de jogar. Porque, rapaz, você não vai pagar em restaurante. Você não vai pagar em pousada. Você vai abastecer de graça lá. Todo mundo te ama, cara. Por incrível que pareça, depois de 2018, do ano maravilhoso que está pela que a gente esteve lá, eu não voltei mais para a Fortaleza. Então, já faz quatro anos já que eu não volto. Mas, um dia eu volto. Tenho certeza que um dia eu volto. E a gente vai conseguir curtir novamente os alhos de Fortaleza, que é muito bom. Quem sabe a gente fecha um restaurante lá, eu e o Jussani ali. Ó, tarde de autógrafo. Muito obrigado, Fortaleza. Vocês moram no meu coração. Esses torcedores maravilhosos. Fiquei muito feliz. E, olha, espero que vocês consigam arrecadar um bom dinheiro para essa camisa valiosa da minha coleção. E, olha, ajudar o bem faz o bem. Isso que é mais importante. Quanto mais Deus nos dá, mais nós temos que retribuir. Muito obrigado a todos vocês, Jussani. Valeu, Marcos. Tamo junto sempre. Ídolo do Leão do Piscí, que mora aqui no meu coração. Tamo junto.